Oi, oi pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro e hoje a gente precisa falar de BBB. Hoje, assim, é uma necessidade, porque a semana começou a se animar um pouquinho antes com a volta da Carla hoje cedo. Carla, ela que tinha sido eliminada, né, no paredão falso. Então, desde que ela voltou pra casa, hoje, meio-dia mais ou menos, ela entrou lá de novo, muita gente ficou preocupada, muita gente quis saber tudo o que ela viu, quis saber o que aconteceu. Agora as pessoas ficaram, assim, em choque, né? Putz, será que ela viu tudo o que eu falei dela? Então, vamos comentar um pouquinho aqui pra vocês tudo o que rolou com essa volta de Carla Dias ao BBB21. Bora lá! Bom, pessoal, como vocês já sabem, o paredão dessa semana foi falso e quem tava concorrendo a ele, né, concorrendo a gente diz porque era um prêmio, é um grande prêmio vocês irem pra esse quartinho secreto e ver tudo o que tão falando de você e de outras pessoas, estratégias e tudo mais. Bom, quem tava concorrendo era a Carla, Arthur, Caio e João Luiz, né? A Carla acabou sendo a mais votada e ela foi pra esse quarto secreto com acesso ao pay-per-view. Viu várias coisas que a galera tava tramando, coisas que falaram dela. Teve acesso desde terça-noite, que foi quando ela foi eliminada, até hoje, de manhã, quinta-feira, que ela voltou pra casa por volta do meio-dia, né, por volta da hora do almoço, tava todo mundo dormindo por conta da festa de ontem. Mas, ó, a sua volta não foi qualquer volta não, viu, gente? Porque ela fez a maior atuação, bem atriz, né, amores? Ela voltou vestida de dame, galera. Então ela tava vestida de dame, que são aqueles bonequinhos do Big Brother Brasil que aparecem durante as provas, testam as provas, vocês devem saber, né? Ela tava vestida de dame, apareceu na casa, todo mundo dormindo, ela acordou todo mundo nos quartos, fez todo mundo ir pro jardim, ficou lá paradinha, fingiu que atendeu um Big Phone aqui, e depois tirou a máscara, todo mundo gritou, muita gente ficou surpresa. Os amigos dela, né, Camila, João, Juliette, ficaram super felizes. Mas outras pessoas, como, por exemplo, a Sarah, o Gil, o Rodolfo, o Projota, ficaram preocupados, né, porque eles estavam falando mal dela durante esses dias, falando várias coisas, que ela assistiu tudo. Uma coisa que muita gente aqui do lado de fora tava torcendo pra não acontecer, mas acabou rolando, foi a reconciliação oficial de Carla e Arthur. O Arthur vinha fazendo os comentários não muito legais sobre a Carlinha, enquanto ela ainda tava no programa, e ela não ouvia nada, não via nada. E a galera aqui do lado de fora tava nervoso, querendo que ela soubesse, né? Então quando ela foi pro quarto, estavam torcendo pra ela ouvir algum comentário, ver alguma coisa, mas o Arthur não falou nada de ruim da Carlinha nesses últimos dois dias, né, enquanto ela teve o acesso. Só viu coisas boas, inclusive, então quando ela voltou, eles se abraçaram, ela falou que ficou muito feliz com as coisas que ela ouviu, e se ajoelhou no gramado, fez uma declaração pra ele, e perguntou se Arthur queria ser o parceiro do amor e jogo dela, né, enquanto o BBB21 ainda vai rolar. Eles se abraçaram, se beijaram, se reconciliaram oficialmente. Pra tristeza de muitos aqui fora, mas pra alegria de várias pessoas também. Bom, e depois que ela entrou, muitas pessoas queriam saber o que ela tinha ouvido, o que ela tinha visto, né, informações que ela podia passar, principalmente seus amigos João, Camila e Juliette estavam ali querendo saber de tudo, e quando ela conversava com eles, Fiuk, que era uma das suas faíscas, vamos dizer assim, dentro da casa, né, ele não curtia muito a Carlinha, isso era bem claro, ele já foi logo falar com ela, disse que duvidou muito, muito, muito dela ao longo de todo esse tempo de programa, mas que a volta dela pro jogo poderia ressignificar algumas coisas pra ele, e ela disse que sim, que ela viu que ele interpretou ela muito errado, né, durante todo esse tempo, e que ela espera, né, que agora ele acorde um pouquinho pro jogo, mude um pouquinho de ideia, ela inclusive pegou uma banana da cozinha e deu pro Fiuk, dizendo que foi ela que deu a banana naquele queridômetro lá, que ele ficou confuso, e, enfim, depois de umas mini tretas assim, eles se abraçaram, parece que a partir de agora vão tentar ter uma relação melhor. Claro, né, Fiuk, viu que a Carlinha está forte aqui do lado de fora, e agora vai querer se aproximar, isso é o que a galera tá achando. Uma das coisas mais comentadas também foi que Carla, enquanto tava no quarto secreto, viu que Viih Tube falou que a Carla fazia média lá dentro da casa, média com todo mundo, então com a volta de Carla, tá nítido na cara da Viih Tube a preocupação, né, pensando que ela deve ter visto tudo, inclusive enquanto Viih Tube estava na sala, a Carla passou falando que viu muito mais do que ela gostaria, né, viu coisas muito, assim, impactantes, e a Viih Tube falou que com certeza ela deve ter visto. Então o clima já tá tenso aí. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas e aí, Letícia, ela contou pra toda essa galera tudo que ela viu lá no quarto secreto? E não, galera, ela não contou quase nada, nem pros seus amigos, João, Pocah, Camila, Juliette, ela acabou não contando. Ela tá enigmática, né, ela apenas disse que eles precisam tomar cuidado, que a consideração que eles têm pelos outros não é a consideração que os outros têm por eles. E uma coisa que ela falou foi pra Juliette, que a Juliette, mais do que todo mundo lá, tem que tomar cuidado, tem que ficar esperta. Juliette tá super assim, né, empolgada, querendo saber o que que ela descobriu, ela tá nervosa, né? Mas a Carlinha ainda não contou, disse que não quer falar do jogo por enquanto, mas que em breve vai conversar com eles. Uma coisa que ela falou quando Camila perguntou sobre Arthur, e aí? Arthur, realmente, a gente tá do lado certo, né? Ele fala coisas boas, você tá curtindo? E Carla disse que sim, que ela acertou em relação ao Arthur e que ele só fez comentários bons, só ouviu coisas boas dele. Então, né, Carlinha continua com o Arthur, Carlinha ainda não contou tudo que ela ouviu pra galera, mas pro Jota, né, um dos que falou mal dela enquanto ela tava de fora, já quis, né, sentou ali com ela, falou que quando ela quiser conversar ele vai tá disposto. Então, em breve, eles devem ter uma conversa sobre tudo que ela ouviu. Bom, contem pra mim aqui, a volta de Carla Dias foi do jeito que vocês estavam esperando ou não foi? Ficaram decepcionados? Gostaram? Superou suas expectativas? Conta pra gente também o que vocês acham que vai acontecer a partir de agora, né? Vale lembrar que hoje tem prova do líder e a Carlinha concorre sim. Então, vamos ver o que que vai rolar. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações, tá bom? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Q2 Tchau, tchau.